Música Minha dor, ele levou, ele levou Meu pecar, ele levou, ele levou Portal do Trono, boa noite, nós estamos aqui no pré-lançamento do projeto CD e DVD T-Telestine Com a Ana Paula Valadão, tudo bem Ana? Tudo bem, que bom tê-los aqui novamente com a gente Mais uma vez é um prazer pra nós estar prestigiando esse evento tão maravilhoso A primeira noite foi em Curitiba, o pessoal da Alfa Turismo estava lá É, nós encontramos muitos amigos nos nossos congressos sempre Glórias a Deus, e o coração está apontando, Ana, com vontade de assistir o DVD Nós vamos acabar essa entrevista aqui rapidinho Vamos sumir a multidão que já está aqui na Bíblica da Paz E quando vocês assistirem, vocês vão se emocionar junto com a gente Porque foi maravilhoso Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente salvador Meu Deus, meu Deus, meu Deus O CD já está aqui na nossa mão, a galera já está ouvindo. Em setembro o DVD, né Ana? É, eu não sei setembro, outubro, depende de algumas coisas, mas ressuscitou o TVLestay. Nós recebemos a participação dos internatas pela nossa homepage. E uma pergunta que foi a mais feita, assim, eu gostaria de fazer para você, é que é a primeira gravação do Diante do Trono fora do Brasil. Isso. A gente pode até achar que é um sonho seu, né? É. E qual foi a diferença, Ana, de gravar pela primeira vez em Israel, em relação às demais gravações no Brasil? O que há de novo nesse álbum? Olha, Israel, por ser terra bíblica, tão significativa para todos nós cristãos, a emoção de estar ali é muito grande. Quem ainda não foi, pode começar a orar, Senhor, um dia eu quero visitar Israel, a Jordânia, as terras bíblicas, porque a Bíblia salta das páginas diante dos nossos olhos. Em Israel também foi muito significativo. Por quê? Foi ali que tudo começou. A nossa fé começou ali. Não apenas a fé em Cristo, mas a fé que o próprio Deus Criador formou a nação de Israel para que, por Abraão, surgisse um povo por meio do qual ele viria encarnado para salvar toda a humanidade. Então é a origem de tudo estar ali em Israel. Nós também devemos amar Israel, não por causa só do começo, mas por causa do fim. Porque a Bíblia diz que quando os judeus disserem bem-vindo, bendito que vem em nome do Senhor para Jesus, quando o véu cair dos seus olhos, eles reconhecerem Jesus como Messias de Israel, então Jesus aparecerá nos céus de Jerusalém, assim como ele subiu o Monte das Oliveiras, e ele descerá ali. Tudo isso faz com que gravar em Israel, sendo a primeira nação fora do Brasil a ser já numa gravação nossa, tenha sido realmente muito especial. E eu acredito que o Brasil tenha uma vocação missionária. E a partir dessa gravação, eu sei que a gente vai voltar a gravar no Brasil, mas a próxima é na Jordânia, vocês que nos acompanham sabem. Eu creio que Deus quer inspirar a Igreja Brasileira a olhar para os confins da Terra. E vamos juntos! Comece a orar para estar conosco na próxima gravana e gravação na Jordânia Israel 316, porque os confins da Terra estão esperando por nossa Igreja Brasileira. Seu nome é Yeshua, e a bênção bastão. Seu nome é Yeshua, e a bênção bastão. Então, vamos lá! Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos, é o que morrer. Valente Jeová nesse Lock'inнить é a minha bambuteira. O meu CD está maravilhoso Eu quero fechar esse tempo com você Com uma das canções do CD Aquela batalha do Senhor A batalha do Senhor Óh, 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 óh. Hoje, em meu mesmo dia e hoje Descanse e confie nele Deus cuida de você Deus cuida de você Eu sou Jair e eu vou Asociaamos em ti, Senhor